E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa de estudo da obra Nosso Lar, que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, na vida real, e através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 27, no início do capítulo, em que André Luiz, finalmente, como o capítulo mesmo diz o trabalho, Enfim, finalmente está no seu trabalho, no seu primeiro trabalho na colônia, nas câmaras de retificação, onde estão aqueles espíritos em situações bem complicadas, ainda muito ligados com seus pensamentos à terra, aos seus gostos, às suas tendências, muito ligados ainda. E ele, ao adentrar, ele toma de espanto, porque ele faz a comparação com ele médico que o era, os hospitais da terra, e ele vê que não é hospital, como ele mesmo diz, de sangue. Era uma espécie de câmaras vastas, ligadas entre si, repletas de dispósitos de restos humanos, né? Que lembra o necrotério. Que lembra o necrotério ali, ele vê ali e fica espantado. E o vozeirinho também, que de gemidos, soluços, frases a esmo, desconectadas, realmente. É o que ele escutava quando ele estava no umbral, né? Ele escutava isso, grito, dor, xingamento, gemido. Eles estão recolhidos, né? E aí ele fala da aparência desses espíritos que estão lá, em que a aparência de rostos escaveirados, né? Fases monstruosas. E um detalhe importante que ele diz, que deixavam transparecer a miséria espiritual. Quando então nós nos reportamos ao livro dos espíritos, no capítulo 6, da segunda parte, na questão de número 257, em que Allan Kardec faz um ensaio teórico da sensação nos espíritos. E ele fala, ele num trecho, já no final da questão, ele fala dos sofrimentos que o espírito passa, é que são consequências da maneira porque viveu na terra. Que não vai sofrer necessariamente da doença em si, mas vai experimentar sofrimentos outros, que nada ficam a dever àqueles. Que é o que o André Luiz está relatando aqui. Relatamos, enfatizamos isso, lemos um capítulo 10 do livro Libertação, em que André Luiz também relata, faz uma ação de a esposa de um médico, muito bonita, médico, ela é médico. O dele é médico? É médico, é. Do médico, capítulo 10, está na casa deles. Emissão, muito bom esse livro, Libertação. E ele vê, ele relata, é a única vez que eu acho que o André Luiz relata a beleza física de alguém. Ele descreve, né, para poder dizer que quando ela vai se deitar, quando ela vai dormir, ele acompanha, o pé do espírito sai do corpo, e aí transparece, o André Luiz vê ali, apesar de algumas características com o corpo, ele vê ali uma bruxa. Então, ele, demonstrando a ela a miséria espiritual que ela vivia, porque vai nos dizendo que o que vai transparecer em nós, a nossa aparência, enquanto desencarnados, é o nosso estado íntimo, o nosso estado espiritual. E nós não falamos, mas lembramos, e agora estamos lembrando de novo, do livro Voltei, também do irmão Jacó, que foi o Frederico Fingler, o personagem aqui do livro. Ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, uma pessoa muito boa, uma pessoa do bem, ajudou muita gente na gripe espanhola, uma pandemia do início do século XX. Ele botou dezenas de pessoas dentro da sua casa para cuidar. Numa época de total ignorância da ciência, da discriminação, nós vivemos há pouco tempo aqui a pandemia, a AIDS, há pouco tempo também atrás a AIDS, e a discriminação que foi. Imagina isso no início do século XX. E ele leva essas pessoas para dentro de casa. Ele ajudou muita gente, muita. Mas ao desencarnar, apesar de, e graças a Deus, com merecimento, foi recebido pela sua filha e amparado pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, mas ele estava sem luz, o seu perispírito não transparecia a luz. E aí ele explica o porquê, e é por isso que o livro é escrito. Eu voltei, voltei para dizer para vocês como é a realidade da vida espiritual. O seu perispírito não transparecia a luz, por quê? Porque ele não tinha essa luz dentro dele, no seu comportamento. Ele explica lá o livro. Mas é isso que o André Luiz está dizendo aqui, da miséria espiritual. Então nós estamos... Tereza, quer comentar mais alguma coisa do segundo parágrafo? Não. Porque se a gente for falar, gente, do segundo parágrafo, como todos, tem muita coisa para dizer. Mas vamos continuar com a história. Se a gente não continua. Terceiro parágrafo. Ele continua falando lá do setor das câmaras de rectificação. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Novamente, a importância da oração, da prece, né? É o nosso canal com os espíritos superiores, com a prece. Que quando a oração, que é abrir a boca da nossa alma, se impregnar de Deus. E continua. Tobias, imperturbável, porque já estava acostumado, é claro, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? Aí ela explica. O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. E lá ele bota uma nota. O que são os samaritanos? Organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Então há uma organização de espíritos benfeitores que são enviados em missão para as regiões de umbral. Para resgatar aqueles que já estão predispostos a ajuda. Que foi o que aconteceu com o André Luiz. Com o próprio André Luiz. No livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela narra que o Camilo Castelo Branco, o Camilo Castelo Botelho, Cândido Botelho, que ela muda o nome dele no livro, O Camilo, depois que eles saem da enfermaria, que eles já estão com alta para ir para a cidade universitária, eles são levados a conhecer todos os departamentos ali da colônia. E ele observa que tem um departamento que é a Torre de Vigia, que nessa torre existe uma aparelhagem que ele descreve, isso aí no começo de 1900, ele descreve como grandes lunetas, que eram voltadas para o vale, lá do Instituto Correcional Maria de Nazaré, essas lunetas, só entidades, algumas entidades femininas evoluídas tinham acesso. Por quê? Essas lunetas, elas tinham a mira para o vale dos suicidas e ficavam observando quais os espíritos que já davam sinal de arrependimento, de cansaço. Aqueles que já tinham, vamos dizer assim, que já tinham esgotado aqueles fluidos, fluidos vitais que eles trouxeram no corpo porque o suicida, como ele não é desligado naturalmente do seu corpo e nem recebe ajuda para isso, eles ficam como um fio elétrico. A gente já viu na rua, quando um fio de eletricidade é cortado por algum motivo, ele fica saindo faísca. O perispírito de um suicida, ele fica assim, porque ele tem muito fluido animal com ele, porque ele, o nó, vamos dizer assim, entre aspas, do perispírito que é ligado ao corpo, ele não foi desatado, ele foi rompido pelo ato infeliz. Então, essas senhoras lá na torre de vigia, esses espíritos femininos, porque são eles que observam, eles ficavam atentos e quando alguém, eles percebiam que espíritos estavam nesse sentido, já tinham esgotado os fluidos animalizados que eles trouxeram, que já davam sinal de cansaço, de arrependimento, eles iam lá no vale buscar compadiolas, esses espíritos. E aí o Camilo lembra que isso aconteceu com eles, eles lá no livro relata, o Camilo relata, que eles sabiam o nome de cada um dos suicidas, porque essa caravana também de samaritanos que vai lá no vale do suicida, que sai do Instituto Correcional e vai lá no vale, eles falavam, Camilo Botelho, Cândido Botelho, Caverna 33. É uma caverna que ele fala lá no livro, que eles se escondiam. Eles sabiam o nome e sabiam a caverna. Então, todos também, com certeza, que saem de nosso lar para resgatar espíritos, mesmo que seja por intercessão, mas, além da intercessão, o espírito tem que ter condição mínima para poder estar lá. Aquele que ainda se compraz na revolta, no ódio, esse não é abrigado. A gente vai ver um caso mais na frente, um capítulo intitulado A Vampira. nós não vamos comentar agora, mas a gente vai ver que ela não vai conseguir ser albergada. Olha, no livro, o livro Libertação, o livro trata de uma incursão de espíritos e que o espírito superior, que não mora em nosso lar, ela pede, a Matilde, ela pede ao Gúbio, que é um trabalhador da colônia nosso lar, que ele vá às trevas para conversar com Gregório, que está chefiando no setor das trevas. É uma cidade, o André Luiz intitula uma cidade estranha. E aí, ela fala para ele que há 50 anos, ela está começando a sentir nele, há 50 anos, gente, é quase uma existência de muitos de nós aqui. Há 50 anos, ele está há 300, né, Natal? É, ele já está há mais de 300 lá, mas há 50, não, ali na cidade, ele está há muito tempo. Eu acho que há 300. É, 300, são encarnações mas nessa questão de optar pelo lado errado, ele está há muitos séculos. Não, mas lá na cidade estranha. É, então há 50 anos, ela está vendo nele um... Um tédio. Um tédio, já começa a ver um tédio. Ele não demonstra isso no diálogo com o Gúbio, não, mas ela vê isso. Mas ela conhece. O tédio, já de fazer o mal, o fazer o mal para ele, já está se tornando uma rotina que já não está dando tanto prazer. É. Então, ela, espírito superior, por isso que é superior, ela vê o lado bom em alguma coisa que a gente não vê, mas eles veem. Se eles veem, nós vamos ter que ver um dia. Então, isso é um treinamento nosso. É o que o André Luiz vai aprender. Ele está vendo aqui miséria espiritual, mas o, com certeza, o ministro está vendo outra coisa. Ele está vendo um irmão que vai ser uma vez, vai ser luz. porque todos somos, como diz Jesus Gonçalves, todos somos flores a caminhar para Deus. E precisamos florescer onde formos plantados. E como dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, o átomo de hoje é o anjo de amanhã. Então, é nisso que eles estão vendo nessa questão. E ela há 50 anos está vendo, aí ele vai lá. Ele vai lá e a história do livro é muito linda para conversar com ele, é muito bonita. O livro Libertação. Vamos continuando, então. Isso. Parágrafo 7. Há que multiplicar. Energias. Tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Então, ele já está dando uma dica para o André Luiz, né, meu filho? Tem um trabalho aqui, né? Será que... Não tem tempo. Porque a gente vai vendo que o auxílio chega para todo mundo. Para todos. O grande problema é que Jesus já percebeu que é a nossa má vontade. e por isso Jesus teria dito, quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e me acompanha. Mas é quem quiser. Então, eles agem sob essa orientação de Jesus. Eles não obrigam nada a ninguém a fazer o que não quer. porque a evolução, ela é individual. Você não pode evoluir pelo outro. A pessoa é que tem que ir raciocinando, meditando, vai passar por experiências, meditar suas experiências e ela tem que tomar a decisão. Então, o auxílio vem sempre. mas ele já está dando uma dica aqui para o André Luiz, né? Quando ele falou, temos que multiplicar a energia. Se está faltando o trabalhador, né? Porque ele viu, né? Poxa, tem tanto doente aqui e tão poucos auxiliares hoje. Então, ele já percebeu e já deu uma dica para o André Luiz. diz, ó, aqui hoje estamos precisando de serviço, de servidores. E aí vamos ver qual vai ser o comportamento do doutor André Luiz nesse sentido, né? E aí começa na prática. Agora começa na prática. Assim, temos o relato do doente agora, né? Enfim. Irmão Tobias, irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, a maneira de louco. Estou a sufocar, isto é mil vezes pior que a morte na Terra. Socorro, socorro. Quero sair, sair. Quero ar. Muito ar. E aí, novamente, o relato desse ancião, aqui, que ele está falando assim, isto é mil vezes pior que a morte na Terra. Ele já tem consciência que está morto, né? Mas olha o que Allan Kardec coloca, novamente lendo a questão 257 do ensaio que ele fala, teórico, da sensação dos espíritos. Ele diz assim, os sofrimentos porque passa o espírito são sempre a consequência da maneira porque viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. Exemplo que ele está dando. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Então, nada ficam a dever aos que estavam na Terra, que é exatamente o que o ancião está falando aqui. Isso é mil vezes pior que na Terra. Ele devia estar doente na Terra, mas é mil vezes pior que a morte na Terra. Como ele morreu, ele não diz aqui. Mas ele está fazendo uma comparação se é mil vezes pior porque a outra também foi ruim. Algo tipo, né? Como ele desencarnou. Então, é bem aquilo que Kardec fala aqui na pergunta 257, na questão 257. Você comenta alguma coisa do ancião? Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou por que teria o Ribeiro piorado tanto? Perguntou a assistente, né? É, a senhora, a velhinha que se aproximou. É. E lembra que ela falou em tom respeitoso, né? A velhinha. Experimentou uma crise, aí ela explica, experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamento, Gonçalves é outro assistente que estava atendendo lá, esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Isso é muito interessante. O quanto a gente, os nossos pensamentos influem ou positivamente ou negativamente naqueles nossos parentes, amigos que já desencarnaram e se encontram no mundo espiritual. A gente está vendo aqui que o nosso pensamento chega no desencarnado. Agora, você imagina. E o que a gente geralmente faz e tem que ter todo o cuidado? A gente tem aquela ideia antes de ser espírita e mesmo alguns espíritas têm a ideia de que, porque não estudam, porque não conhecem, não tentam conhecer profundamente os relatos do mundo espiritual, acham que desencarnou, virou santo, vai resolver todos os problemas e está bem no mundo espiritual. E aí, está passando por uma dificuldade, Ah, vovô, o senhor que já está aí, me ajuda, vovó que já desencarnou, mamãe, tem piedade, me ajuda com esse problema. Imagina se a pessoa que desencarnou está numa situação dessa daqui do Ribeiro, está obergado numa câmara de retificação, está numa situação tão ruim quanto a nossa de encarnados, às vezes até muito pior, e os nossos pensamentos são como marteladas. O irmão Voltei vai falar isso, não é, Marco? No livro O Irmão Voltei. O Irmão Jacó. O Irmão Jacó, no livro Voltei, ele... Tu trouxe ele, Marco? Não, não. Ele vai falar isso nos primeiros capítulos, quando ele chega na colônia, que ele sente os apelos e o chamado das filhas como se elas estivessem do lado dele. Dentro dele. Dentro dele. Aquela voz, papai, estou com saudade, papai, o senhor faz tanta falta. Então, isso é um dardo, porque, olha só, a gente tem que pensar o seguinte, eu procuro pensar assim, muitas das vezes, o desencarnado não queria ter ido, mas chegou a hora dele. Por ele, ele teria ficado. mas, então, todas as vezes que a gente começa com lamentações, ah, o senhor está, fulano está fazendo tanta falta, por que que você se foi? E aí começa, né? E isso tudo causa muito sofrimento. O moço aqui, o seu ribeiro, ele está como se fosse um louco, está perturbado, já devia estar melhor, e começaram a chegar os petitórios dos encarnados, e ele está tendo um comportamento enlouquecido. Então, nós temos que tirar isso, isso aqui, a gente tem que entender isso. Os livros que o mundo espiritual trouxe para nós, através de médiums sérios, como Francisco Cândido Xavier, são alertas para a gente mudar o próprio comportamento, né? Dona Ivone, Amara Pedeira, Divaldo Franco, Raul Teixeira. Porque, olha só, se a gente ficar com esse, o ideal é que a gente mande pensamentos bons, de otimismo, não é? Lógico que a gente sente saudade, mas é assim, olha, eu estou com saudade de você, mas tomara que você esteja estudando, trabalhando, que os bons espíritos dêem força. E por outro lado, ao desencarnar, que daqui a pouco é a nossa vez, estamos desencarnados, que nós lembremos e vigiemos isso, porque os pititórios podem ser de quem nunca gostou da gente, não gosta, tem raiva, ou de quem gosta, porque também, como a Teresa citou, o irmão Jacó, e como o Ribeiro aqui está sofrendo, então, há de quem não, há os daqueles que não gostavam da gente e há os de que gostam. Então, nós temos que ter muito cuidado e eu lembrei também da história do livro Obrejos da Vida Eterna, está relatado no livro Obrejos da Vida Eterna, de um velório, porque temos que tomar cuidado na questão do velório, nós espíritos, é uma responsabilidade, porque a maioria das vezes o desencarnado está ali, perto ainda, sendo aparado, tudo bem, pode estar sendo aparado, mas está ligado, está escutando, está escutando, é muito recente, ninguém sai voando igual o anjo desligado, não é assim, para o nosso nível evolutivo é muito difícil ainda, os laços estão muito presos, e aí o comentário que nós muitas vezes fazemos no velório e aí ele prejudica, pode prejudicar ali o tratamento, que não vai dar tempo de falar hoje, a gente relata no próximo programa. É, no próximo programa eu lembrei também de um fato, vamos ver se a gente traz, o fato de você comentar, falar de um desencarnado e ele vir tomar, tomar a conta, querer saber, prestar conta. Exatamente. Programa que vem a gente vai relatar esse caso, está no livro, acho que é Os Mensageiros. Também, é Os Mensageiros, mas não tem dobro. Então, são conhecimentos, são detalhes que eles vão botando aqui nos livros para que nós nos atentamos para a nossa vida diária, não é? Isso. Então, essa situação da emanação... Porque a gente, ao invés de ajudar, pode perturbar o desencarnado. Isso, no fundo, nós somos propriedades dos fluidos, o pensamento, a velocidade dele é... a gente não tem ideia do que seja. Ela vai, onde o pensamento vai, aí vou eu. Não é? Então, o pensamento, nós temos que ser... Por isso que Jesus, nosso mestre, diz, vocês podem errar. Ele não, que já não erra mais. Vocês podem errar por pensamentos, atos e palavras, porque senão, o mudo e o aleijado, o tetrapélico, não errava. E erra, porque pensa. Então, o pensamento, né? É a base de tudo, né? É a base de tudo, não é? Bom, estamos dando... final, mais um final do programa, com a graça de Deus. Muito obrigado, mais uma vez, pela paciência de nos ouvir. Esperamos que a conversa tenha sido de proveito para todos vocês. Lembrando sempre que não é uma leitura, é sempre um estudo, então tem que ser comentado, cada trecho, cada linha, traz o ensinamento para nós. Fiquem com Deus. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas, que assim seja. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Tereza Cristina e Marco Antônio. Tereza Cristina e Marco Antônio. Obrigado.